Boa tarde, eu vou gravar um videozinho aqui para mostrar a vocês o efeito do adubo natural. Ainda não pegou bem, mas já está vendo o reflexo. Vocês estão vendo? Eu joguei esse esterco aqui, vocês estão vendo aí. Esterco de porco, esterco de galinha, mas já está vendo o reflexo. Vocês estão vendo aqui? Esses pés daqui para cá faltou, o adubo não deu. Aí o que acontece? Eu não adubei, está botando alguma florzinha, mas está puro. Algum pé que tem alguma cabaça, alguns que tem. Agora daqui para cá, que eu vou botar no esterco, vocês estão vendo aqui? Olha para aqui. Vocês estão vendo aqui a diferença? Olha para ali, olha para aquele pé, dali para cá. Olha para aqui para cá, já ficou feliz, ficou. Aqui, olha. Aqui, vocês estão vendo aqui, olha esses pés daqui. Entendeu? Aí por aqui, o esterco, ele não pegou bem ainda, mas já está vendo o efeito do adubo orgânico. Aqui, já é o efeito, olha, vocês estão vendo aqui, olha, viu? Olha para aqui, olha para esse pé aqui, olha. Aqui, olha. Começa do chão, aí o cacau, olha, dentro do chão, aí, olha, todo cheiozinho de flor, olha. Já começou, entendeu? Olha para esse pé daqui, olha, dentro do chão, olha. Vocês estão vendo aqui, olha, dentro de baixo, aqui, olha, tudo botando flor, olha. E o adubo não pegou ainda não, ainda vai pegar bem ainda. Olha para esse aqui, como está de flor, olha. Olha para isso aqui, olha. Aí, olha, quanto está de flor de flor, olha. Vocês estão vendo aqui, olha que maravilha, olha. E o adubo ainda vai pegar bem ainda. Ainda vai pegar. Esse pé daqui, olha, está todo de flor de flor também, olha. Olha para aqui, como está aquele linho de flor, olha, olha. Vendo aí, olha, o adubo aí, olha. Esse cá, já foi dos mais velhos. Mas está reforçando, olha, tem que ficar jaquinha com essa cabaça maior. Mas esses menores aqui, olha, é depois dos tercos, olha. Agora, essa daqui não. Mas essas menores aqui, olha, tudo foi depois dos tercos, olha. E está pegando agora em diante. Então, isso aí é o efeito do adubo natural, olha. Adubo orgânico. Aqui, olha. Por aqui tudo, olha. Aqui, olha. Esse pé de cacau aqui tem dois anos. Esse pé de cacau aqui tem dois anos, mas olha a porta cheia de flor. Aqui, olha. Esse daqui é o velho, mais velho, olha aí. Tudo botando. Olha para esse aqui, olha. Olha que beleza, está esse pé de cacau aqui, olha. Aí, olha. Está esse pé aí tem um ano e dois anos. Esses aqui são os mais velhos, mas olha a porta cheia de flor, olha. Olha que maravilha, olha. Cheia de baixo em cima, olha. Aqui, olha. Aí, olha. Aqui, olha. Até nas galhas aqui, tudo tem. Botou tudo florando já. Aí depois pegou o adubo. E ele não pegou o adubo bem ainda. Aqui, o meu cacau ficou pronto. Olha aqui, olha. Da deia no chão aqui, olha. Ele bota o cacau encostado no chão. Isso aqui, olha. Eu tiro a cabaça de cacau. Quanto mais cacau do chão aí, olha. Esse aqui é o bom. Para você fazer o viveiro. O cacau da canela. Ele começa botando na canela. Olha para aqui, olha. Olha para esses daqui. Olha para vocês aqui, olha. Ele começa botando na canela. Vocês estão vendo? O cacau encostado no chão, olha. Aí, olha. Esse é o cacau comum. Aí, olha. Vocês estão vendo? As galhas não tem, olha. As galhas, vocês estão vendo? As galhas estão puras. Mas a canela está cheia para aquele dali, olha. Vocês estão vendo ali, olha. Tudo na canela. Ele começa a botar assim na canela. Olha aí, para esses daqui, olha. Olha os tercos aí. Esse aqui foi jogado com a casca de cacau, com esterco de galinha, com porco, com esterco de porco, com esterco de galinha, com a casca do cacau e tudo. Olha aqui. Vocês estão vendo aí, olha. Viu? Olha para esse pé. Olha que maravilha para esse pé aqui, olha. Olha que maravilha aqui, olha. Aí, é tudo novinho, olha. Tudo botando. Viu? Aquele de lá já é dos mais velhos. Então, é aí. E esse daqui é do cacau roxo. Esse é cacau roxo. Aqui é o cacau. É, foi cacau cronado. Eu peguei a semente e tudo te plantei. Então, eu já estou vendo já aqui o resultado do adubo. A gente tem que trabalhar bastante com adubo orgânico. Aqui, olha a flor. Aqui, olha. Desde debaixo, olha aqui, olha. Olha que adubo orgânico é bom. Olha para aquele pé aqui, olha. Olha para esse aqui, olha. Não só, não. É mais de um. Esses brotos eu tiro tudo. Não pode deixar. Vocês estão vendo, olha. Como está cheio, olha. Depois da adubação para cá, é que começou. Aí pegou chover, porque aqui está chovendo bastante. Aí o adubo faz logo efeito por isso. Porque está chovendo bastante aqui. Aí como está chovendo, de qualquer jeito ele bota. Essas maiores aqui, foi nas primeiras chuvas que deu, ele botou sem adubo. E essas menores aqui, olha, já é na força do adubo. Vocês estão vendo aqui, olha. Aí, olha. Olha para aqui, olha. Aí, olha. Aí. Olha para isso aqui, olha. Aí é tudo de flor, olha. Tudo botando, olha. Esses brotos vocês tiram tudo, não deixam não, que isso aí roubam a força do pé do cacau. Entendeu? Olha para esse daqui de novo. Aí eu mostro que não. Olha, isso aqui é um baçom de bruxa, olha. Olha, isso aqui já é um baçom de bruxa, olha. Viu, tem que tirar e tirar dentro da roça. Aqui, olha. Vocês estão vendo, olha. Desde debaixo, já tudo novinho, olha. Esse foi botado ainda na chuva, mas não tinha adubo. Mas esse daqui já é do adubo, olha. É. E muitos aí, a roça está toda assim, toda misturada aqui. Olha cá na frente, olha. Olha para esse pé aqui, olha. Olha isso como está aqui, olha. Aí. Esse foi só da chuva, mas não tinha adubo. Esse maior. Agora os menores aqui, foi depois do adubo. O adubo já praticamente sumiu. Está sumindo a terra. Então, é isso aí. Aí, se vocês gostarem, se inscreve, dá o like, que eu agradeço, viu. Compartilha com amigos de vocês. Não escreva de ativar o sininho, não. O quê? Vocês ativando o sino, quando eu fazer os vídeos que eu colocar no YouTube, aí chega a notificação para vocês. Muito obrigado de coração, viu. Valeu, obrigado.